Nesse primeiro episódio a gente vai fazer uma introdução sobre o que é esse podcast, o que é esse projeto de volta à mesa. Três, quatro pessoas com esse sentimento alinhado de tentar fazer um podcast. O pastor liberou, a gente tá correndo atrás e chegamos aqui. Primeira gravação, pra honra e glória de Deus, a gente tá muito feliz com isso. E a ideia é realmente ser uma conversa, não ser uma pregação, não ser nada do tipo. Claro, fundamentos bíblicos e trocando uma experiência de vida, até pra gente conhecer um pouco mais hoje nosso primeiro convidado e nosso anfitrião da casa, o pastor Cláudio. E nosso convidado Lucas também, que tá aí pra ajudar a gente. Eles vão comentar um pouco mais conosco hoje sobre o projeto de volta à mesa, que é um projeto muito, muito massa. Volta à mesa não, é momento de mesa, é o projeto. E esse projeto eu creio que tem muito pra impactar essa cidade. Pastor, se apresente aí pra quem não conhece, pastor. Pessoal, eu sou Cláudio Caetano, 54 anos, estamos já envolvidos com o Ministério há 32 anos, casado há 31 anos, vai fazer com a dona Gisela. Pai do Jefté, da Amanda, sogro da Fernanda, avô da Helena e do Isaac. E estamos aqui para poder compartilhar um pouco experiências junto com o Josiel, com o Lucas e falar um pouco, conversar um pouco, bater papo, falar de coisa boa, falar de reino. É isso aí, que é bom, tem que compartilhar, né? É isso aí, é isso aí. O bom é que a família do pastor tá aumentando, né? Daqui a pouco... Pois é, daqui a pouco aumenta. Daqui a pouco aumenta mais. E Lucas, nos conte aí de onde você é e tudo mais, se apresente. Paz, Senhor, tudo bem? Eu sou o Lucas, você já me conhece também. É um prazer estar aqui com o pastor Cláudio, com o Josiel na mesa. Como o pastor Cláudio falou também sobre toda a sua grande família, eu vou apresentar a minha grande família também. Sou casado com a Ingrid, pai da Ana Lu, pai do Benjamim. Ainda não tenho genros nem noras, mas vai demorar um pouquinho aí, né, pastor? Mas sou um cara, um pai fresco também, um pai babão. Amo minha família e é muito bom estar aqui com vocês na mesa. Espero poder compartilhar de coisas maravilhosas também.